Detente do Sagrado Coração de Jesus Nesse mês de junho que a Igreja dedica ao Sagrado Coração de Jesus, vou abordar neste vídeo sobre um sacramental que possui muitas promessas divinas e que foi revelado pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo e tem ainda uma distinta aprovação eclesiástica. Como surgiu o Detente do Sagrado Coração de Jesus? Em 1673, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu várias vezes à Santa Margarida Maria Lacoque e transmitiu muitas mensagens e revelações. Dentro deste conteúdo divino, Jesus pediu que fossem feitos uns escudos com a imagem do Seu Sagrado Coração para serem colocados nas casas e para as pessoas levarem sempre com elas. Logo depois de distribuídos os primeiros escudos, começaram a surgir relatos de curas milagrosas e perigos afastados graças à proteção do Sagrado Coração de Jesus. Em 1720, quando a epidemia da peste devastou a cidade de Marsella, na França, foram distribuídos milhares de imagens do Coração de Jesus, com a seguinte frase, Detente, o Coração de Jesus está comigo. Milagrosamente, a peste acabou. Foi assim que surgiu o escudo do Sagrado Coração de Jesus. Ou simplesmente, o Detente. Nele, vemos a imagem do Sagrado Coração, normalmente circundada pela frase, Detente, o Coração de Jesus está comigo. Ou, alto, o Coração de Jesus está comigo. Conta-se que, em 1870, na Itália, durante o Conflito da Unificação, a mãe de um jovem soldado, ao ver o filho partir para alistar-se, no exército do Papa, o consagrou ao Sagrado Coração de Jesus e teve a inspirada ideia de costurar o Detente na camisa do filho. O jovem participou de batalhas e foi atingido no peito por uma bala, que ficou cravada no emblema do Sagrado Coração de Jesus, feito de tecido, de forma inexplicável, sem que ele sofresse qualquer ferimento. Achei muito interessante esta ideia de oferecermos o Detente aos nossos familiares e amigos, para que o Sagrado Coração de Jesus seja sempre a proteção deles. Satanás não poderá causar dano a quem traz o Detente. O Papa Pio IX foi informado do ocorrido e abençoou e concedeu a aprovação definitiva a esta devoção, declarando Isto é uma inspiração do Céu. Abençoe este coração e quero que todos aqueles que forem feitos, segundo este modelo, recebam esta mesma bênção, sem ser necessário que um padre a renove. Além disso, quero que, de modo algum, Satanás possa causar dano àqueles que trouxerem consigo o escudo, símbolo do coração, adorável de Jesus. O Papa ditou, então, a seguinte oração. Abrime o vosso Sagrado Coração, ó Jesus. Mostrai-me os seus encantos. Unime a ele para sempre. Que todos os movimentos e palpitações do meu coração, mesmo durante o sono, vos sejam um testemunho do meu amor e vos digam sem cessar. Sim, Senhor Jesus, eu vos adoro. Aceitai o pouco, o bem que faço e fazei-me o favor de reparar o mal cometido, para que vos louve no tempo e vos bendiga por toda a eternidade. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Este é um sinal de amor ao Sagrado Coração de Jesus. Detente, é realmente um sinal de amor. Diz-se Jesus, Eis o coração que tanto amou os homens e é constantemente ferido pelos pecados. E mesmo assim, o Senhor derrama, pela sua misericórdia, infinitos tesouros de amor. E o que Ele quer? Eis os pensamentos deste coração tão amável. Arrancar as almas da morte do pecado e alimentá-las em sua fome. Ele está sempre à procura de almas para salvar, para livrar dos laços do pecado, para lavar com seu sangue, para alimentar com seu corpo. A maioria das invocações contidas na famosa ladainha do Sagrado Coração de Jesus são inspiradas nas cartas do apóstolo São Paulo. Ele, na sua belíssima epístola aos Efésios, nos convida a entrar no Coração de Jesus, para contemplarmos as suas riquezas incompreensíveis e penetrar no mistério escondido desde o princípio dos séculos em Deus. Este mistério é exatamente o mistério do amor infinito de Deus, que nos preveniu desde a eternidade. Quem não amará este coração assim ferido por causa de nossos pecados? Quem não corresponderá com amor a quem tanto nos ama? A devoção é difundida entre nós, católicos, e tem como objetivo demonstrar a nossa gratidão pelo amor que Nosso Senhor Jesus Cristo nos manifesta, com a intenção de repará-lo com o nosso amor e de sermos colocados sobre a sua proteção. Isto porque o escudo do Sagrado Coração de Jesus, ou detente, é uma proteção muito grande e eficaz, colocada à nossa disposição contra os males que enfrentamos todos os dias. Ainda mais neste tempo bíblico e profético, no qual adentramos, que fazem parte dos períodos do tempo da Grande Tribulação. Basta apenas que o tragamos conosco, em nossos celulares, bolsas, carteiras, casas, automóveis, pertences de nossos filhos e demais familiares, etc. Não deixe de levar o seu detente, sempre com você e com seus familiares. Agarre-se ao seu extraordinário poder. Quando algum mal estiver lhe incomodando, ou quando você perceber que está em uma situação difícil, recorra à sua proteção. Invoque o seu poder e a sua bênção. Pois as chamas do amor do Sagrado Coração de Jesus por nós estão à nossa espera para nos ajudar em toda e qualquer circunstância. Conforme prometido pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Margarida Alacoque. Meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens, que já não, podendo conter dentro de si as chamas da sua ardente caridade, vê-se obrigado a expandi-las por teu intermédio e a manifestar-se, a fim de enriquecê-los com seus preciosos tesouros e das graças que necessitam para evitarem a eterna perdição. E acrescentou Aqui tens um precioso penhor do meu afeto. Encerro no teu peito uma centelha das chamas mais vivas do meu amor, para te servir de coração e consumir-te até o último momento. Até aqui tivestes o nome de minha escrava. De hoje em diante, chamar-te-ás a discípula predileta do meu coração. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos e esperamos em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos e esperamos em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos e esperamos em vós. Obtenha esse poderoso sacramental. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, e sigamos unidos.